E nesta quarta-feira, às oito e meia da noite, quadro Atitude... Inédito o programa Atitude Famosos. Aqui no canal 25 da NET Jundiaí. Eu queria falar isso. No canal 25 NET Jundiaí. Eu e o Deus. Como que era o prato que você servia? Conta pra mim. Viu? O que que você ia servir? Macarrão? Gente, macarrão. Não, não era assim que você falou. Ele não tá gravando. Vai. Como que é que você falou? O que você vai servir pra mim? O quê? Ai, gente, eu vou poder tomar o ar. Tchau, tchau.